A Urbanização Boa Vida é um projeto grandioso. São mais de 750 moradias com a mesma qualidade em cada detalhe. Construir uma casa com acabamentos perfeitos exige grande capacidade de gestão. No nosso centro de distribuição estão todos os materiais de alta qualidade que estão a ser utilizados nos acabamentos. E as equipas já estão a correr para deixar tudo pronto para os futuros moradores. Urbanização Boa Vida é Boa Vida. Espera por ti! Obrigado!